Olá, crianças do quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Crianças, nós vamos para a nossa quinta aula de geografia. Nós vamos falar, vamos fazer atividades sobre paisagens urbanas. As paisagens urbanas, nesse caso aqui que nós vamos, com esse capítulo, nós vamos falar sobre esse tópico. Qual tópico? Florestas urbanas. Como vocês sabem, que nós já conversamos sobre esse assunto, sobre esse conteúdo, que as cidades que são mais arborizadas, o que é isso, tia, arborizadas? Quando tem mais árvores, mais plantas verdes, que eles são mais o quê? Tem a temperatura mais amena, é agradável, certo? Então, essas cidades que são mais arborizadas, que tem mais verde, até a respiração, ela contém uma melhor respiração, menos poluição, tá? Então, essa cidade que é arborizada, no caso, mais verdes, né? Como eu já expliquei para vocês o que é a palavra arborizada. Contém mais verdes, que tem mais plantas, árvores. Elas são um excelente lugar para morar, assim, porque não tem muita poluição. O ar verde, como eu falei, a temperatura fica mais amena, é mais agradável, certo? Então, essas cidades, elas são assim, né? Então, a gente vai falar o seguinte, que as florestas urbanas, elas caracterizam como florestas ou fragmentos de florestas, que estão localizadas dentro ou próximo às áreas urbanas. Elas atuam na proteção da vida vegetal, no animal, né? Elas agregam a qualidade de vida. É amena, como eu falei, ela fica mais amena, né? Os efeitos poluentes da cidade, né? Diminuem mais, não é? Então, quanto a maior, no caso, parte da floresta, na área que tem a floresta, que tem o verde, em uma cidade, ela é melhor a qualidade, como eu já falei, do ar, né? Fica mais amena, o clima, né? No local também, em função da sombra que produz também, é importante, não é? Então, pelas árvores, fica mais úmida, não é isso? Retira menos vegetações, né? Da maior área que ela fica melhor, né? Quanto menos tirar, melhor fica, não é isso? Então, a preservação de áreas verdes urbanas, ela deve ser priorizada para garantir melhor a qualidade de vida, né? Para as populações que vivem nas cidades, tá bom? E aí, gente, nós temos aqui, ó, palupa na mão. Observe e compare as duas paisagens a seguir. Elas apresentam ambientes urbanos, né? Então, qual é a diferença dela? Qual é a importância? Qual é a que tem mais importante? Né? Então, olha só, nós temos aqui no Rio Grande do Sul, né? Com a rua Bento Gonçalves e tem uma avenida paulista no São Paulo. Então, pode prestar atenção que a diferença é o quê? Muito bem, as árvores, né? Essa rua Bento Gonçalves, ela é mais arborizada, não é? Então, com base na comparação entre as paisagens urbanas, respondo as questões a seguir. Então, a primeira pergunta é, em qual das paisagens você acredita que a temperatura do ar é mais amena, né? Então, a gente vai... Por que que ela é mais amena? A paisagem, ela é arborizada, possui mais vegetação, ela ajuda a manter a temperatura amena, refrescando o ar, né? Página 174. Então, como vocês podem observar aqui, nós vamos conhecer a seguir as florestas urbanas de duas das maiores cidades do Brasil. Então, nós temos aqui, que é no Parque Tenente Siqueira, no campus, né? Triamon, que é na cidade de São Paulo. Nós temos aqui um parque, a visita do Parque Trianon, né? Vizinhos, uma das avenidas mais movimentadas do Brasil, que é a Avenida Paulista. Então, olha que lindo, né, gente? Muito bonito esse local. Aí temos também o Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro. E aí tem embaixo dizendo assim, ó, praticantes de ringue, né? Ringue, caminhando em direção ao Pico da Tijuca, em segundo plano, a floresta e os fundos na metrópole do Rio de Janeiro. Que interessante, né, gente? Muito bacana. Aqui nós temos uma atividade que vocês irão fazer, né? De olho no local. Essa atividade era verificar uma área verde, onde você mora, né? No seu município, onde você conhece, você pesquisa na internet, você coloca. E a data vocês vão fazer e vão entregar na próxima aula, né? Então, vocês podem utilizar o quê? O computador, o tablet, o smartphone, para fazer essa pesquisa. Ela vocês podem procurar na internet, né? Vocês colocam lugar arborizado que existe aqui em Fortaleza. Aí vai sair um monte e vocês colocam. Vou dar um exemplo. Por exemplo, quem já foi num jardim botânico aqui, próximo a Calcaia, né? É muito bonito lá. E lá tem muito verde também. O Parque do Cocó também tem muito verde, né? Apesar que tem uma avenida do lado, mas é um lugar que tem verde arborizado. Mas aí você pesquisa mais, tá bom? A tia deu só um exemplo, tá certo? Gente, agora nós vamos para a página 175. Na página 175, nós temos aí mão na massa, né? Com suas palavras, explique o que é um centro da cidade. Então, eu coloquei com as minhas palavras, coloquei o seguinte. O centro da cidade é o bairro mais movimentado e apresenta grande concentração de serviços como comércio, banco, alimentação, entretenimento, serviços públicos, entre outros. Geralmente é um lugar onde as pessoas, onde as cidades surgiram e por meio dela foram se expandindo. Então, eu coloquei esse pequeno resumo, né? Para a minha cidade. Que vocês também estudaram. Eu tenho certeza que vocês fizeram muito bem também, tá bom? Ah, tia, eu não sei muito. Você pode pegar algumas palavras aqui, modificar. E colocar também com essas palavras o que é o centro para você, né? O centro da cidade. Aí você explica aí, tá bom? Agora vamos para a segunda questão. A segunda questão pergunta o seguinte. Como se estruturam os bairros tradicionais? Como será? Muito bem. Porque Marco Arce está correto, corretíssimo. São bairros que preservam as marcas dos povos que os ocuparam. Então, essa é como se estruturaram os bairros tradicionais, certo? Vamos para a terceira questão. Na terceira questão, você vai observar essa imagem, tá bom? Então, você vai explicar. Observe parte de uma cidade por meio da visão vertical, como se você estivesse sobrevoando a área. Com suas palavras, explique o que geralmente acontece com as cidades que não têm áreas verdes, né? Então, eu coloquei um pouquinho, né? Do que a minha opinião. Você vai fazer a sua opinião. Mas, desde que seja coerente com o que você está aprendendo, estudando, o que está certo, tá bom? Então, aqui nós temos alguns problemas, por exemplo. Quais são os problemas que devem ter cidades que não são arborizadas, né? Aumento da temperatura, causando desconforto à população. Além disso, provavelmente, ela é a mais poluída do que as cidades com áreas verdes, né? Do que as cidades que são arborizadas. Então, a gente já sabe, nós já estudamos, você também, né? E aqui nós temos uma atividade bem legal, bem bacana, que vocês irão pesquisar, né? Vocês irão entender mais, vocês irão gostar mais do conteúdo e aprender mais, né? Então, aqui nós temos as imagens de locais no Rio de Janeiro e no São Paulo que são arborizadas, que têm um clima agradável, né? E tem lá cidades grandes, né? Na cidade de Elasdúas são cidades grandes, né? Cidades que são muito populosas, né? Moram muito habitantes. Então, nós temos esse lugar, né? Eles têm esse lugar que é muito bacana, que é arborizado, que tem um clima agradável, que pode ser visitado, né? E aqui também nós temos, já falei pra vocês, que tem o Parque do Cocó, tem lá no... Aquele lá que eu falei nesse instante, o Jardim Botânico, não é isso? Então, são lugares que são arborizados, são lugares que têm um clima agradável, não é isso? Olha só, então nós começamos da página de hoje, né? A página que nós vamos fazer hoje, né? Nós estamos estudando hoje, é da página 173 a 175. Essa é a quinta aula de Geografia. Então, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham compreendido, não é? Espero que vocês tenham feito as correções direitinho e que tenham dado certo, tá bom? Então, fiquem com Deus, até as nossas próximas aulas, as nossas correções, tá bom? Se cuidem. Beijo, tchau, tchau.